Música 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 que eu não lembro de lágrimas. Mas o que a gente vem? Ia pode ser um homem que fracassi ou não perdeu. Aêê que está em casa. Mais quem perdeu, ele não vai perder. É que a gente quer ir embora na cama. Aêê que está... Aêê que está aqui em casa você não está em casa. Omeyadagun, o fa, o kolojou kan, o yato, ah, yoron, onesele, sigo gogoe, titibango me. Oyeyewan, kafujile, tabu kefujile nkan, kajokkogon, ninon, asiri oroyi. Kina mavaya bawa soro delori. Kina mavaya, kitu a yoron, ya nani, kitu a, o kitu a bawa soro, ditibango me. os garotos não conseguem, nós temos que viver o seu chão. Mais nós temos que viver com os carros. Nós apenas falamos nas cães, nós temos que viver com os nossos carros, eles eles bom, eles então eu não conseguisse. Nós fizemos isso. Nós sabemos que nós estamos nesses anos, nós não conseguimos pensar fazendo isso. Próximo dia eles failingam para irrificar tudo o dinheiro. Como você faz aqui então? Como você faz aqui? Para vir aqui, meus pais não言am. Você sabe como você faz isso? Você sabe como você pedir que faz isso? Você sabe como fornecer coisas? Mas eu tenho que você fazer isso. E no ti uau nele para uau, a wila, a wifore, umu nubububu, oroti yoma ajadele nubububu uau. Orota asso, ti yoma uarengo, konete nubububu uajade u. Evo, wani enua okere nivi pekuo, unba okere banke, sema poti otifure e polo dekwe wanyi, pampam. E no ti uau nele para uau, igbeti malu banke, igbeti akila nyo, e no ti uau la wane. E no nijanari si viro yi, ta ye fili nari, e no ti uau la wane, e no wau nele para uau. Oni di li, unima beba asso alilori, bo kibobu e nye, aseri loge, e nye ya waten se, ua loge uu. Tripe, te eba se awan, ya wo wa loge, ni nou awan konene, ni o dupe, a a, owoli ya wo mi. O, ri bi che, oh, oh, ri, woti da bi glasi ti inkon, asiri ewa. Oroneli yoni di li, ni ma beba asso. Bo kibobu e nye, ni di li aye, bo kibobu yi mo ki nye o, e nye tem po kibobu an nou se. Ma wawavye kwa ke si, awan ti wan wado yi, ata awan te yi nan mida loun. At darafun yi o, ase la lè ma ase o. O, li baba tilibob, baba e bop. Ewa wankafi dile, tabi ke fisi dile, ka woon. Ka diwokobu, ni mo uon, oroti mo vese soye. Oronu kabindi lukuma anoma nyetari, baba obon, omorudoha ba. Ewa wankafi dile, tabi kajofi dile, ka diwokobu. Música 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 a pata se ela me inibita baggede orói set in se ilê onibili nyo ti dale tabi como orérelo que não lhe o mamãe apelhe, tó babá colhe, tó babá, umbe mi o ti marro já, orémi oréba o sinibu go dubai só tirávã o janyen, konseldi o janyen, o janyen o titi wanta asokinika wala wanta, a wantó si joko se bobo ene ti é manro inbe si a yele, ti é soribu oroko wani nu manto sini o bani anti amoni só pinyenja ma a banyera o si bobo mwale fone só bure tadou mwale tí pati pati, tí tí hon o fi bobo tí hon o fi bebe kúbe sinu a yele e jé kenu nyon mamonu amoni a waká si mbe a badá da ni mong fié sengbo wane a bala ou lori nungangkwe, lagwa lagwa ou amon ke kere mi mbe konjo, olé ma joy mbondu ló eh tó jape obote mbe lori é, wati mbe larare o ju ti baba, o tu baba a 70 yersi ló o ju ta, ta gata o dún ló o ju ta ador ni o dún ló agba o kogna o togekwe ti mamba dora o lé ló dora yom a abbe o anipi e sasi suru suru ni e se o e se masadua e magba ewe lenyon e daru o lenyon e daru si gwa bita o ba ti dora yele emma sabwea ni e magba ama bika tim mu yi la hada o olí tu bóna lada faa tu bóna mba eniwa NMO morlod reni a bóna o sila o teleno ha 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 eniwa lo bóna i acredito irene ju koro na ló o lenye a bóna osi teleno uonanba wadamawana pe kwe eza masba wé e masadua ke sas mas historiano uonanba wadamawana yé O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? não gostou qualquer coisa da blue a lawsuits bonita qualquer coisa meu bem w selfassen é bati de leão e dili Toli ele de ali a marco a burning jojo e masso e nun e masso e nun E aqui a marrudha se distrabe a mal, e a d crash Aki imada, orasili a iêni, aki imada alem pê o, enyã konite lã kilobu, babá okonu onu jokwagba, babá okonu onu jokwagba ege anu, ou malsi a ratou a kan parameters lãs con más abidira, cintiabre bear ege anu, aki imada, usbornide doperorte a marble, babá okonuz, abilio de cardenas dame amenChe agar nu porfine abilio asili-ve gi e victorna acima Italia. oder nilibi omababi dok o dokpo, topo be to wama bank akiguja mности enawlade, e ma soe no i e ma ma doro dile nile la begy a nu wankwe la begy a nu ni oranu koni wansombe kies oranu ni wansombe e bo e de karoda masetaba wala ni a kudyopbo a do ju ka woy ya woyi suwantin sele la so funi baka no a beba wala ni oranu ya bo woyi ite ntaja loja e jekenu nyomwa monu e ma fi enu monu e ma fi ete mete bèn ane ane ite wani ofisi pankilowani bi yowu toba wani osirulon seni yi yowu ni e fenomenu efe ete mete gengwa ba yi tuwa ba ni sori kolo ri dada tori wansombe leno tuwa ba ni sori bwa konsopo woti efe tibè uwa oma bwa ane tuwa ba ni oranu bwa tindu konsopo e kinindu tuwa ba kili ipan sori bwa e ronu ni bora o bude wa ju e man suwa ba mwa ni sori bwa tonu wakbo waw kan fesini ah wantama peye wagan listin un ta yo kwa mo sordo wa wune birirew enje kasswe nouwa bobo byo utaba waa ane 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 t iede familie awsi ipa wani no familie awsi genu nyomono Que que é no rio môno Pobasco a não Contou um trafo Lá que luka se luka Que que é no rio môno É Nibia ema fenômeno Lá 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 que o recate Lá que o recate Ní tí um da colo Ní no moto Nó pê Oto a fi fôno Sispica Ní si tí bá Ní tí bá Ní si tí bá O 보시a Ní tí 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 Ní tí tí Ní tí Ní tí Ní tí Tá Ó Ó Ó Quilos Ní Se Ó Ó Ó Ó Ó L identities E aí cê não tem ninguém que diga. O que é que é que é que é? eles não dançam, eles derrões elas são demais e nem um, mas não acusem eles ainda estamos com isso. Eles eram os que não falamos que estavam forçando essas pésinas. Eles não estavam embora. Eles não estavam visando as pessoas que não estavam procurando, e não estavam visando as pessoas que não estavam brasileiros para passar para fazer isso. E quando acusou nesse barco, eles vivem fazendo isso. Nós estamos fazendo isso. Nós estamos fazendo isso. Nós estamos fazendo um ADA. Música 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 E vamos ver o que é? Plus 2 3 4 8 0 32 98 32 98 Plus 2 3 4 8 0 32 98 32 98 A number é? Plus 2 3 4 8 1 3 3 1 5 5 1 1 1 Plus 2 3 4 8 1 3 3 1 5 5 1 1 1 Plus 2 3 4 8 0 8 9 0 3 8 6 5 8 Plus 2 3 4 8 0 8 9 0 3 8 6 5 8 Oko namba a? Kotonu? Plus 2 2 9 5 4 6 5 1 9 2 8 Plus 2 2 9 5 4 6 5 1 9 2 8 Namba kiji? Plus 2 2 9 5 4 6 5 1 9 2 9 Plus 2 2 9 5 4 6 5 1 9 2 9 2 9 1 9 2 9 3 2 9 2 9 2 9 2 9 Praerting que, sutra, acolera também Acerava uma vez. Sabe cooperando com SPFFFFFFfuFaf underground. Pra mim, é o despedindo, você sabe como se dize for a vida? Você sabe como a mensagem do grupo Tirando seapeu. Pulindo dano. Na minha boca piorou uma antes. Para ver o esse juízo. Amém. Amém.